Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou finalmente com um tutorial muito pedindo por vocês como jogar o MyKari no MyLeague, que é o modo que eu tô jogando o KJ, né? Que é aquele modo lá que você pode controlar melhor os jogadores e tal, a CPU fica melhor, seus companheiros ficam muito melhores, né? Primeiro, um aviso importante, dá pra você jogar nas duas gerações, na velha e na nova geração, na versão do PS4, do PS5 e dos dois Xbox também, e também dá pra jogar na versão do PC, tá? Vou falar rapidinho os prós e contras desse tipo de carreira, pra você decidir se você vai criar ou não, tá? Primeiro, os contras, né? Não dá pra você jogar os modos online nesse modo carreira, tá? Não dá pra você jogar o parque, o rec, enfim, os modos online que tem no NBA 2K. Se você criar um jogador desse modo, você não consegue jogar com ele nos modos online, eu acho que isso já era óbvio, mas é bom avisar, né? Segundo, não dá pra você andar pelo parque como jogador que você vai criar. Não dá pra você ir nas lojas, ir na cidade, ir no barco, não dá pra você usufruir de nada do online, porque é um jogador que você criou pra outro modo de jogo, certo? Terceiro, não tem as cenas da carreira, aquelas cenas que você tem pós-jogo, de entrevistas, as cenas com o Shaquille O'Neal lá, as cenas, enfim, com o seu agente, não tem essas cenas, infelizmente. Eu acho que esses são os três principais contras desse modo carreira. Agora, os prós, né? Os pontos a favor. Primeiro, a CPU, porque você consegue mexer nos slides, você pode pegar um slide que a comunidade mesmo cria e deixa o jogo muito melhor do que o Mike Carrey, eu vou falar pra vocês disso mais pra frente, você vai entender. Mas confia em mim, fica muito melhor de jogar. Vocês estão vendo como é que tá a minha carreira, né? Os companheiros fazendo 20, 25 pontos, diferente do Mike Carrey tradicional. Segundo ponto importante, você pode ser trocado, né? Nessa carreira, você pode ser trocado a qualquer momento da carreira, sem nenhum aviso prévio. Você consegue ser trocado pra qualquer time, se o time quiser te trocar. Você vai acabar o seu contrato, você vai ser contratado por outro time também na off-season, sem você escolher o time, você vai ter as propostas lá e o seu jogador vai. Você não tem poder nenhum de escolha e isso eu acho uma parada bem maneira, fica meio aleatório pra onde você vai jogar. E o terceiro, pra mim, também é bem legal, é que você pode sofrer lesões durante a temporada. Se você sofre lesão, você simplesmente não joga, você só fica simulando e vendo o seu time, como o seu time vai jogar. Então isso também é uma coisa que não tem no Mike Carrey tradicional, certo, rapaziada? Bom, vamos começar o tutorial. Eu vou deixar o tutorial separado por minutos aqui embaixo. Onde você quiser isso, se você quiser ir direto pra criação, pro draft, pro menu, pro treino, você vai lá direto. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário também. Siga nas redes sociais, tá passando aí embaixo. Já bate 10 mil no Instagram. Você tá me seguindo no Instagram já? Segue lá no Instagram, pô, porque eu tô soltando muita coisa maneira por lá e vem muitas novidades por aí que vocês vão gostar bastante. Segue na Twitch também, canal de lives, em que eu jogo 2K e outras coisas também que eu sei que você vai gostar, beleza? Vamos começar o nosso tutorial. Bom, pra começar o tutorial, você tem que ir nas opções do jogo, certo? Pra você criar o seu player. Eu vou tentar ser bem rápido, mas se você tiver alguma dúvida, é só você botar no minuto aí, na dúvida ou deixar nos comentários pra você ver direitinho, valeu? Então, pra você criar o seu jogador, a mesma coisa aqui e na velha geração. No PC, em qualquer versão que você estiver jogando. Vai em opções, depois criar o seu jogador. Você escolhe a NBA. E aqui você já tá vendo que eu já tenho um jogador criado, que é o KJ, que é o da nossa série. Vem aqui, criar um jogador. Vocês estão vendo que essa tela é uma tela padrão e tem a mesma tela lá na velha geração. Quando eu falar velha geração, eu quero dizer PS4, no meu caso. E essa geração que vocês estão vendo é a geração nova, que é o PS5. Então, são as duas diferentes. Elas têm algumas diferenças também e a principal dela é a tatuagem. Lá no menu da velha geração, não tem as tatuagens. A galera me pergunta como eu boto a tatuagem. Infelizmente, não dá pra você botar uma tatuagem do zero. Mas eu vou ensinar como você pode ter tatuagem no seu jogador sem precisar ter esse menu. Não é uma tatuagem que você vai escolher, é uma tatuagem de algum jogador que existe na NBA. Mas dá pra você ter e eu acho que é bem legal de fazer dessa forma, certo? Então, os menus, eles são basicamente a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra que não muda a sua experiência no game. Mas a principal coisa que muda é que na nova geração tem tatuagem e na velha não. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o menu da velha geração, certo, rapaziada? Bom, aqui nós temos então informações vitais primeiro. Informações vitais, óbvio. Nome, sobrenome, posição e esse tipo de coisa. Local de nascimento, idade. São coisas que você tem que aqui preencher na hora de começar uma carreira. Como criar qualquer jogador normal. Você tem que adicionar essas informações, né? Lembrando que aqui no sobrenome, quando você digita o seu sobrenome, ele vai aparecer o nome ali embaixo, tá vendo? Quando aparece o nome ali embaixo, significa que o narrador vai falar o seu nome durante os jogos, ó. Você ligou? Então, o meu é Júnior e ele vai falar. Aqui você pode colocar o apelido que você quiser, a posição que você quiser. Eu vou deixar de Malfourdes mesmo. Se você quiser ter uma posição secundária, você pode ter. Aqui tu escolhe de onde o seu jogador é, de qual colégio o seu jogador vai vir. Inclusive, tem também aqui o Brasil. Vou colocar o Brasil. Bom, coloca o Brasil ou o país que você quiser. Aqui essa opção é pra você receber chamadas pra seleção, mas como não tem, você não precisa colocar. Aqui a data do seu aniversário, 7 de novembro. Aqui é o ano que você vai iniciar a sua primeira, primeiro ano na NBA. Eu vou colocar 19, que é normalmente o ano que o jogador chega, 19, 20, 21 anos ali mais ou menos. Número da camisa. Você pode colocar o número da camisa que você quiser. Lembrando, o time pode ter já esse número de alguém usando. Ou o número aposentado e aí o seu número vai mudar. E aí você vai no menu, escolhe outro número. Outro número. Aqui é a mão dominante, tá? Eu vou colocar direita mesmo. Aqui é a mão dominante pra enterrada. Direita, ambas ou esquerda. Eu vou colocar as duas mãos pra enterrar. Anos de experiência. Eu vou deixar zero, já que o moleque, eu vou colocar ele vindo do draft. Aqui é o pico pra começar a evolução do seu jogador. Isso aqui é muito importante, rapaziada. Isso aqui vai ter impacto lá na frente. Isso aqui é pra definir com que idade o seu jogador vai começar a evoluir na NBA. Então eu vou colocar 19 anos também, que é a idade que ele vai começar a evoluir assim que ele entrar, logo no primeiro ano. E aqui é o auge dele. Eu vou deixar 25 aqui mais ou menos, porque na vida real eu acho que o auge é por volta de 28, 30 anos, né? Mas como que aqui a gente tá jogando no videogame, a gente não vai ter tanta paciência de jogar tantos anos até ele chegar no auge e ter o seu maior potencial. Eu vou colocar 24, pode até botar menos aqui se você quiser pra ele aumentar rapidamente. Vou deixar até 23 anos aqui pra vocês verem lá na frente a diferença, tá? Mas você pode botar a idade que você quiser pra ele ir evoluindo devagar. Certo, aqui o potencial dele. Eu vou botar o potencial dele chegar no 95. O mínimo de potencial dele, eu quero que ele seja o máximo de potencial primeiro, né? Pra ter o mínimo. Vou colocar 97 o máximo, né? Pensando em jogadores como o Lucas, esses caras, o Bron, o Duran, né? Eu quero que o meu jogador seja nesse nível, mas você pode botar menos, pode ser mais modesto. Ou colocar 99 se você quiser. Mínimo de potencial 85. Eu acho que já é interessante aqui pra fazer a carreira, certo? Aqui o percentual de boost você pode deixar zero, mas se você quiser ter um porcentual ali que o seu jogador não vai dar certo, você pode aumentar. Bom, aqui é a opção pra você jogar por... É, pra ser campeão, jogar em time de campeonato. Ou jogar ou ter segurança financeira, né? E aí isso pode impactar na off-season, quando o seu jogador estiver sem contrato. Vou colocar aqui pra jogar pra ser campeão, jogar sempre em times fortes. Segurança financeira menor. Aqui a lealdade. Eu vou aumentar a lealdade também pra 70, mas porém não muito, né? Aqui nós temos as lesões. Se você quiser que o seu jogador já comece com lesão. E aqui vai uma dica. Se você quiser jogar na NBA exatamente onde ela está hoje, coloque o seu jogador com uma lesão qualquer aqui. Coloca em dias, tipo, o máximo que tem. Faz todo o tutorial e aí quando você começar o seu jogador vai estar lesionado. E aí ele só vai jogar... Quando você simular e chegar na época da temporada agora, tipo playoff ou alguma coisa assim, você vai conseguir. Entra no menu, tira a lesão dele e aí ele consegue jogar, certo? Foi assim que eu fiz com o Cajon. Aqui tem as durações da lesão, aqui pra você forçar ele ser titular ou não. E aqui o tipo de jogo, né? Aqui você pode mudar o seu tipo de jogo justamente pra quando você for simular, basicamente, né? Então, por exemplo, como ele vai ser small forward, eu quero que ele seja jogador de ISO, né? Fica um Jason Teiro. Deixa eu ver aqui, ó. Mid range também. Vou colocar três pontos. E pick and roll, vai? Pick and roll points. Certo? Então, mais ou menos, esse vai ser o estilo do jogador. Então, essas foram as informações vitais. Aparência. Acho que eu não preciso perder tanto tempo aqui na aparência. Vocês já sabem como é que funciona. É só você escolher qualquer rosto aqui que você quiser. Apertar o triângulo e modificar cada parte do rosto aqui. Isso aqui é a mesma coisa lá da velha geração também. A mesma coisa. Você pode mudar qualquer parte do rosto. Qualquer opção que você entrar. Se você apertar o triângulo, você vai mexer com detalhe. Isso aqui na velha geração é a mesma coisa. Certo, rapaziada? Então, mexam aí. Brinquem. Criem o seu jogador único, né? Ou você pode criar de outra maneira que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Que é importando o rosto de qualquer jogador de qualquer ano da NBA. Certo? Corpo. Essa opção aqui também é muito importante. Porque tem algumas coisas aqui que você não vai conseguir modificar lá na frente, tá? Então, você pega mais ou menos o tamanho dos jogadores aí que você quer criar. Se você quer criar um armador, ele normalmente vai de 6'0 às 6'4, tá? Mais ou menos. Se você quiser um tipo lamelo 6'5 aqui, vai. Pode ser 6'6. Se você quiser copiar um jogador do tamanho mesmo dele, eu quero fazer um jogador parecido com o Chris Paul. Procure no Google, cara. Vê o tamanho dele antes de você criar, tá? Mas, qual é a minha dica? Bota o tamanho real do jogador, mas bota o peso sempre mais leve. A não ser que você seja pivô e outras posições. Porque fica melhor in-game, tá? Aqui você tem a wingspan, que seria a envergadura do seu player. Essas são as coisas que você não consegue mudar lá na frente, certo? Bom, temos as tatuagens. As polêmicas tatuagens. As tatuagens só tem na versão da Next Gen. Como eu falei no começo do vídeo, não tem na Current. Mas, você pode ter tatuagens na Current Gen, que é a velha geração, de uma outra maneira que eu vou falar daqui a pouco. Pra você adicionar uma tatuagem, tem todas as tatuagens do jogo aqui. Você pode escolher qualquer uma. Adicionar ela em qualquer parte do corpo. Eu vou adicionar aqui no braço mesmo. Subir ela. Aqui já tá bom. É a mesma coisa pra adicionar a tatuagem aqui, pra você adicionar lá no My Carreiro, tá? Aqui não tem nenhum segredo. Você pode botar até 10 tatuagens aí no seu player. Tênis e acessórios. Essas duas partes aqui eu não vou me estender muito, porque é uma coisa bem pessoal. Você bota os acessórios que você quiser. Mas eu quero só deixar um aviso legal aqui pra galera. Aqui, essas duas primeiras opções é tênis em casa e tênis fora. Se você quiser os tênis colorido, que é o que eu recomendo ficar mais legal, você escolhe aqui. Clica. Vou mudar o tênis de casa. Clica. Vem Colorway, tá? E aí você escolhe qualquer tênis que você quiser. Quando você escolher um tênis, ele vai ter essa opção de cores dentro dele, certo? Se você deixar Model, significa que ele vai usar as cores do time que você está. Aqui também, ó, tênis fora de casa. Colorway. Na Under Armour aqui, um tênis do Stephen Curry. Aqui, no Curry 9. Pronto, adicionei. E aí ele fica com as cores originais do tênis, tá? E aqui, os acessórios eu não vou mexer, rapaziada. Isso aqui é com cada um. Se você quiser botar a camisa preta, branca por baixo. Enfim, você escolhe como você quer os acessórios, né? Isso aqui é pessoal, cada jogador tem. Aqui também, ali os acessórios mais de tênis e meias. Aqui também, ó, tem headband, tem tudo pra você mexer aqui se você quiser. Chegamos numa parte importante que são os atributos, cara. Os atributos é uma parte realmente importante do seu player. E eu quero que você preste muita atenção para o que eu vou falar, tá? E ver se faz sentido pra você. Os atributos são as habilidades do seu jogador. Exatamente no que o seu jogador pode ser bom ou ruim, tá? E isso você não vai adicionando com VC, como é no Mike Carrillo. Você pode aumentar ele pouco a pouco. Se você quiser, vai aumentando durante a temporada. Isso vai do seu gosto. Ou você pode colocar o seu jogador pra treinar. E de acordo com o potencial que você colocou, ele vai aumentando mês a mês, temporada a temporada. Certo? E pode ir fazendo isso. Então, assim, na hora que você for criar o seu jogador, pensa no estilo que eu quero que o meu jogador seja parecido com o Kevin Durant. Ou com o LeBron. Ou com o que é jogador? Com o Luka. Enfim, você tem que ter em mente que, primeiro, Nesses jogadores da NBA, é difícil você ter um jogador dele assim no NBA 2K, porque você tem que ser bom em muita coisa. Pra você ser um Kevin Durant, você tem que ser bom em quase tudo, né? Que é o que o Durant é. O Durant enterra bem, arremessa bem, dribla bem. Enfim, é difícil você ter tudo. Eu aconselho você pensar no estilo de jogo. Por exemplo, eu quero que esse meu jogador que eu tô criando seja bom dentro do garrafão. Finalizando. Porque os arremessos, eu quero que ele vá melhorando ao longo do... Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais o jogo dele interior, certo? E os arremessos, eu vou deixar que ele vá evoluindo durante a carreira. Então, pensa num jogador que você quer fazer. Quer fazer o Stephen Curry? Então, melhora só o arremesso dele no começo. Deixa que ele melhore os outros atributos mais pra frente, certo? Mas também não bota tão alto, tá? Eu aconselho você deixar mais ou menos um overall 70 a 80. Que é normalmente o que um jogador do draft na NBA 2K, em real, ele entra, né, gente? Tipo, o Cade Cunningham, o Moblin. Esses caras, eles sempre entram até 82, se eu não me engano, 81, né? E aí, eles vão aumentando ao longo da temporada. Então, você pode fazer um jogador assim também, e ele vai aumentando ao longo da temporada, certo? Então, assim, eu vou passar por cada habilidade dessa rapidinho. Se você já sabe, você pode pular o tutorial. Mas se você não sabe, isso aqui é pra explicar pra galera aí, ir aumentando de acordo com o que for necessário pro seu jogador, certo? Drive and Lay Up é a habilidade de você conseguir bater a bola até você fazer a bandeja, né? A rapidez e a forma, e a melhor forma que você vai fazer pra fazer uma bandeja. Então, eu sendo um jogador mais interior, eu vou aumentar um pouco mais isso aqui. Post Fade é a habilidade que você tem pra fazer um arremesso de costas pra cesta. É tipo o Kobe Bryant, tá ligado? Quando ele faz um fade away, assim, e o Jason Terry, e outros jogadores do LeBron também, o Duran. Muitos jogadores fazem isso, né? O Carmelo é aquele arremesso que você faz de costas pro seu marcador, né? Como eu não quero que ele seja tão bom nisso, eu vou botar menos, tá? E aí, você vai aumentando ou diminuindo, de acordo com o que você tem em mente pro seu jogador, certo? Post Hook é a habilidade de fazer aquele ganchinho. Você tá de costas pra cesta também. O meu jogador, ele não precisa ser bom nisso. Post Control é a habilidade do controle que você tem quando você estiver de costas pro cara e o cara estiver te marcando por trás e você estiver arrastando ele no post pra chegar perto da cesta, certo? Posso abaixar isso aqui também. É, Trail Fall é a habilidade que você vai ter de cavar falta. Eu vou aumentar porque, como eu sou um jogador dentro do garrafão, eu vou deixar um pouco mais alto. Close Shot é a habilidade de você fazer bandejas ou arremessos perto da cesta, perto da tabela. Então, eu vou deixar isso aqui alto porque eu vou ser um jogador que vai fazer mais bandejas enterrada do que arremesso. Mid Range Shot é a habilidade de você arremessar da média distância, tá? Como eu não vou ser o jogador que arremessa, eu vou deixar aqui básico, 70. Aqui, 3 Point Shot também é o arremesso, só que de 3 pontos. Eu vou deixar Mid Range 72 e 3 pontos 70, que eu acho que aí já é padrão. Lance Livre, como eu vou refiltrar bastante, eu quero bater um lance livre decente, né? Porque o Free Troll é o lance livre, tá? Ball Handle é a habilidade que você tem de bater a bola, de driblar, né? Small Forward, assim, não dá pra ter um Ball Handle tão alto, né? Eu acho que 75 aqui já é o suficiente, pelo menos pra você não se atrapalhar com a bola. O Pass IQ é a habilidade de você dar passos, literalmente, tá? Aqui, o Pass Accuracy é a sua precisão no Pass IQ. É o melhor passo que o seu jogador vai dar durante a partida. Isso aqui é mais... O Pass Accuracy até você pode aumentar, mas não tanto, já que você não é armador. Isso aqui é mais a inteligência do seu jogador na hora de dar o passo, na hora de dar o melhor passo. Isso aqui não vai interferir tanto quando você estiver controlando, certo? Rebotes ofensivos. Vou deixar baixo, porque apesar das suas Malfordial, não quero pegar tantos rebotes. Staining Dunk. Lembra, eu sou um jogador de dentro do garrafão. Staining Dunk é muito importante pra mim, porque é a habilidade de você conseguir fazer enterradas de dentro do garrafão, né? Debaixo, praticamente, da cesta. Então, é uma habilidade que eu preciso ter um pouco alto se eu quiser ser um jogador que domina dentro do garrafão, né? Tipo um Lebron James, né? Driving Dunk, já tá até alto. É a habilidade de você conseguir correr e enterrar, tá? Então, pra você fazer aquelas enterradas maravilhosas, você precisa ter um Driving Dunk alto. Uma coisa que eu não falei, tem algumas habilidades que você precisa ter pra desbloquear certas animações no jogo. Então, seja de defesa, de ataque, de armação, enfim, você precisa ter as habilidades corretas pra você conseguir pegar algumas animações. Por exemplo, se você tiver a Driving Dunk baixo, 70, você provavelmente não vai desbloquear as animações de enterradas do Lebron, do Westbrook, do Lavigne, dos caras que enterram bastante. Então, você precisa prestar atenção nisso. Vou deixar 88 aqui, porque é o que o meu jogador é bom. É a única coisa que o meu jogador é bom, é dentro do garrafão. Aqui também o Chute. O Chute IQ é a habilidade do seu jogador de escolher melhor os arremessos, né, cara? Então, de escolher melhor os arremessos pra não queimar a bola, assim, pra não queimar arremesso facilmente, tá? Então, eu vou deixar aqui 80, já que o meu jogador não chuta tanto. Aqui, o Passivision, eu acho que já é auto-explicativo, né? É a visão que o seu jogador tem pra passar a bola. Eu não vou deixar nem auto isso aqui. O Hands também é a habilidade que o seu jogador tem de proteger a bola, de ter a bola pra você não se atrapalhar com ela. Eu vou deixar auto também pra eu conseguir fazer infiltrações, certo? Atributos de defesa. Rebote defensivo, eu não preciso deixar tão alto também, já que eu sou os mal-forros. Defesa interior, eu não vou deixar tão alto também. Defesa de perímetro, eu quero ser um defensor decente, eu vou deixar 77. Interior Defense é a habilidade de você defender dentro do garrafão. Perímetro Defense é a habilidade de você defender fora do garrafão, no perímetro, tá? Eu quero que seja um jogador bom na defesa do perímetro. Block, né? É a habilidade do seu jogador dar block, certo? Então, deixar 60. Steel é uma habilidade até interessante, eu vou deixar 75. Steel é a habilidade de roubar a bola, ou interceptar um passe, dar um tapa na linha do passe, na bola e tal. Enfim, é a habilidade de roubar a bola. Aqui é a habilidade de atleticismo. Lateral Quickness. Muita gente pergunta, né? O que é lateral quickness? É a habilidade do seu jogador de se mover lateralmente, tá ligado? Ele correr da esquerda pra direita sem virar o corpo, sem correr de frente. Então, é uma habilidade que precisa ser alta pra você defender bem. Então, eu vou deixar alta, porque eu vou ser um bom defensor de perímetro. Speed é a velocidade do seu jogador, né? Esse aqui é alto explicativo, eu vou deixar um pouco alto. Speed with ball é a velocidade do seu jogador carregando a bola, né? Então, normalmente é menor do que a speed que você tem, tá? Porque quando você tá com a bola, você corre mais devagar, né? Eu acho que é bem padrão isso, né? Vou deixar 78, que é o suficiente. Aceleration, que é a aceleração, é a arrancada do seu jogador. Vou deixar alto também, porque eu quero que ele seja rápido nesse tipo de jogada. Vertical é o quanto o seu jogador vai pular. E como eu sou jogador de dentro do garrafão, vou deixar um pouco alta a minha vertical. Strange, que é a força do seu jogador. Não precisa ser tão alto aqui também, isso depende. Se você for big, você bota alto. Se você não for, você pode botar um cabelo menor mesmo. Stamina, né? Ou stamina. É a... Esqueci a palavra, cara. É o que mede o cansaço do seu jogador. O vigor. Eu esqueci a palavra. O Russell é o quanto o seu jogador é esforçado, né? Dentro de quadra. Vou deixar um pouco alto também. E aqui é a durabilidade. Isso aqui é interessante, cara. Se você quiser que o seu jogador tenha uma pré-definição pra ter lesões, você pode diminuir aqui. E ele vai... É... Vai ficar mais propenso a ter lesões nessa parte do corpo. Por exemplo, aqui ó. Right foot, que é o pé direito. Meu jogador, ele... Porra, ele tem um problema no pé. Ele pode ter lesões direto no pé. Então, vou deixar aqui baixinho. 30. Ou aqui, o tornozelo direito. Ou também é uma parada que pega muito o meu jogador. Vou deixar um pouco baixo aqui. E ele vai... Eu falei no começo. Se você diminuir isso aqui ou não aumentar, não prestar atenção, ele vai ter lesões nessas partes do corpo que você não olhar. Certo? Eu vou deixar assim. Vamos ver se aparece lesão lá na frente. Mental. Pass Perception. É o quanto o seu jogador vai se posicionar bem pra interceptar um passe. Que eu acho que isso aqui é bem interessante. Pra quem é defensor, principalmente. Consistência defensiva. É o quanto o seu jogador vai manter aquela vontade, aquela defesa durante as partidas, né? Eu quero conhecer um jogador defensivo, eu vou botar alto. Aqui, a inteligência pra ele fazer... Ajudar os companheiros a defender, né? Pra fazer a famosa cobertura e esse tipo de coisa. Vou deixar alto também. E a consistência ofensiva. Vou também deixar alto. Isso aqui, eu quero que o meu jogador já seja um jogador mais esforçado. Mais, né? Aqui, os intangibles. Você pode deixar alto também, se você quiser. E aqui, o potencial. Como eu falei, eu vou deixar 96. O potencial do meu jogador. Certo? Bom, é isso, rapaziada. Aqui nas tendências. As tendências são, basicamente, o que o seu jogador vai fazer quando você simular a partida. Porque se você for jogar, você pode fazer o que você quiser durante a partida. Mas as tendências, entrando aqui, vocês vão ver. É o que o seu jogador vai fazer quando você não estiver jogando. Quando você simular. E se você for simular muitos jogos, você precisa mexer nas tendências. Por exemplo. Eu não vou falar cada uma dessas aqui, porque são muitas. Muitas coisas, tá? Mas, se você já me ouviu falar sobre os atributos, você sabe mais ou menos o que é cada coisa dessa aqui. Se você não ouviu falando sobre os atributos, volta lá. Eu falo algumas coisas que você deve ouvir pra poder jogar. Ó, muita coisa, rapaziada. O tutorial vai ficar muito longo, tá? É o seguinte. Ó, quando você entra nas tendências, você pode ver, por exemplo, o Driving Layup. O que é Layup? É a habilidade de fazer bandeja. Eu falei isso lá nos atributos. Então, se o meu jogador é bom nisso, a tendência é que ele faça sempre esse tipo de jogado. Então, eu vou aumentar. Stuntk Dunk. É a habilidade de fazer enterradas debaixo da cesta. Como o meu jogador é bom nisso, a tendência é que ele faça bastante também. Driving Dunk, mesma coisa. A habilidade de fazer enterradas aí, correndo pra cesta. Então, como é a habilidade do meu jogador? Vou aumentar. Hot Zones, cara. Hot Zones também é importante, porque ela vai mostrar de onde o seu jogador é realmente bom. É de onde ele tem mais tendências a acertar na cesta, tá? Cold. O azul é o cold. É de onde ele tem menos tendência a acertar. Neutro é o cinza, onde é mais ou menos 50-50 pra acertar. E o hot, que é o quente, é de onde ele vai ter mais possibilidade de acertar. Então, dentro do garrafão eu vou deixar vermelho. Mas pra não ficar tão roubado, eu não vou mexer em nada no momento. Eu vou colocar só aqui, ó. O meu jogador. Ó, aqui eu vou deixar quente. Lá do corner, tá? Que é o único lugar que ele vai arremessar. Que é tranquilo que ele vai dominar. Agora o resto eu vou ver durante o jogo, né? Se ele for melhorando, se ele for... Aonde eu for mais finalizando, eu vou aumentando as assinaturas do seu jogador. Isso aqui também vai de cada um, né? Nós temos aqui a base do jump shot. A base é só o pulo, né? Só a forma dos pés ali que o seu jogador vai arremessar. Porque as mãos você pode colocar híbrido ou de um jogador que você quiser. Por exemplo, aqui o release 1. Eu vou colocar do Clay Thompson, que é um dos melhores arremessos pra mim na história da NBA, inclusive. O release 2, deixa eu ver. Eu vou colocar o Trey Young. E aí eu vou colocar uma 30% aqui de mistura. Então, ó, base do Kobe, Clay Thompson e Trey Young. Eu acabei de inventar essas arremessas. Se você quiser botar o arremessos só de um jogador, só você tirar a base... Só botar a base do jogador e o release do jogador também que você quiser. Sem essa parte aqui de baixo. Sem o blend de baixo, tá? Aqui o release normal, rápido, super rápido. Ó, super lento, normal, rápido. Eu recomendo rápido, que já é o suficiente, tá? Aqui o chute contestado que ele vai dar. Aqui o lance livre, você vai... Aí é normal, né? Você escolhe o que você quiser. Eu não vou explicar um de cada aqui, porque também vai levar muito tempo. Então, é só você parar em cada animação que você vai ver exatamente o que ele tá fazendo. E você pode escolher o que você quiser, tá? É só você olhar todas as páginas aí, ó. As bandejas, tem pacotes de terrada que você pode colocar dos jogadores ou de quem você quiser e tal. Vai escolhendo aí. Badges. Cara, as badges também é uma parada muito importante. Você pode adicionar as badges que você quiser de acordo com o início do seu jogador. Lembra do estilo que eu defino como jogador? Então, eu vou adicionar as badges de acordo com o que eu acho que fique melhor pra ele, tá? E aí você adiciona também. Mas lembrando que você vai ganhar badges durante a temporada da NBA e todas que você jogar, porque você vai evoluindo de acordo com o tempo, tá? Por exemplo, eu vou botar aqui finisher de bronze pra ele. Um posterizer aqui de prata, só pra ele dar uma brincada. Giant Leia de prata também. Lembrando, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal explicando as badges. Você pode procurar pelo YouTube também. Tem muita gente que já fez vídeo explicando badges. Cada badge dessa são insígnios que melhoram o seu jogador com habilidade no jogo ou alguma coisa no jogo melhor. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui pra te explicar pra você entender melhor. Essa é a Giant Slayer. A Giant Slayer, ela é a badge que faz você finalizar melhor contra jogadores que são maiores que você. Então é importante pra você finalizar contra way forwards e centers você ter essa badge. Então essa badge é importante pro meu jogador. Tem alguma dúvida aí? Só você deixar nos comentários que eu vou tentar te ajudar, valeu? E aqui no final da criação desse jogador tem uma das partes mais legais e interessantes dessa criação que é o DNA ou DNA. Você pode simplesmente, rapaziada, importar o DNA de qualquer jogador da história da NBA e ter não só a habilidade dele, qualquer coisa que ele faz em quadro você vai ter, as badges também, como você pode importar a aparência de qualquer jogador da história da NBA já aposentado ou não, certo? E essa é a maneira de você ter tatuagens lá na Current Jam. Você pode importar a aparência de qualquer jogador e vai importar também as tatuagens dele pra você e você ter no seu jogador, certo? Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Primeiro, se você quiser importar, você vem aqui, import DNA e você vem aqui, load, você pode baixar um da comunidade aí. A galera cria vários, vários jogadores, liangelo ball, mickey, brony realístico, você pode baixar qual jogador você quiser e ter simplesmente a face dele. Esse aqui são os jogadores que a galera cria. Se você quiser um jogador da NBA, basta você vir aqui na primeira opção, você pode escolher qualquer jogador de qualquer time. Se você escolher o Lever, você vai ter a cara e as habilidades do Lever. Se você escolher o Jason Taylor, você vai ter a face e as habilidades do Jason Taylor no seu jogador. O que eu recomendo a você? Você pode pegar um jogador que é mais desconhecido ou de época, de outros anos da NBA e pegar a aparência dele com as tatuagens se você estiver jogando na Current Jam. Então essa é a forma de você ter tatuagens na Current Jam e é assim que eu fiz. Lembra quando eu jogava com o Black Mambican e outras épocas que era o nosso Kobe Jr.? Tinha a face do Terence Man. Você lembra o jogador do Los Angeles Clippers? Eu usei a face dele na criação do Kobe Jr. Na época o Terence Man nem era conhecido, tipo, dois anos atrás. E aí quando ele ganhou uma notoriedade agora no Clippers, a galera fica sempre me marcando. Por que o Kobe Jr. está jogando no Clippers? E não sei o que. A galera sempre brinca comigo porque eu usei a face dele. Então, por exemplo, se você pegar um time aqui aleatório. Por exemplo, rapazado, eu encontrei um jogador aqui que ele não é um Hulk, mas eu acho que vai ficar legal se eu colocar ele. Não sei nem se ele tem tatuagem. É o Carson Edwards, certo? Ele é um jogador aí que jogou pelo Celtics. Algumas pessoas eu conheço, cara. E acho que muita gente. Será que você conhece ele? Você lembra que ele está no Pistols? Enfim, vou importar a aparência do Carson Edwards. Eu vou apertar aí em cima dele. E aí aparecem as opções. Importar a aparência dos atributos. Segundo, importar a aparência, mas manter os atributos que eu acabei de colocar. Importar os atributos que são as habilidades, mas manter a aparência que eu acabei de criar. Então, eu quero manter os atributos que eu acabei de colocar no meu jogador. Então, eu vou importar a aparência do Carson Edwards. Mas vou manter os meus atributos. Importei aqui o Carson Edwards. Ele ficou menorzinho, né? Então, eu vou aqui e vou aumentar ele para um jogador do tamanho que eu quero que ele seja. 6'7. 6'7. Eu vou diminuir também o peso. Ele não vai diminuir o corpo, né? Porque algumas coisas você não pode mudar. Por exemplo, se você importa uma aparência, você não consegue mudar mais a aparência dele. Se quiser botar outro cabelo, eu não consigo. Se quiser botar outro nariz, outra cor de pele, eu não consigo também. Porém, tá vendo? Importou as tatuagens do Carson Edwards na perna. Barack Obama na perna dele. Então, você pode simplesmente importar a aparência de qualquer jogador que você quiser da NBA. E jogar com as tatuagens dele, mas os atributos, com as bads, com o seu jogador que você definiu, certo? Então, eu vou manter o Carson Edwards aí. Ah, rapaziada. Antes de acabar aqui a nossa criação, uma coisa que eu esqueci, né? Eu mudei o corpo dele, mas tem que mudar também as paradas vitais aqui, né? Porque entra o nome, entra a posição dele, entra a data de nascimento, entra o número. Entra também aqui o potencial. Ah, o potencial acho que tá o mesmo, se pá. Ó, aumento potencial. Tudo que você tinha colocado antes, se você importar algum jogador, você tem que mudar isso aqui. Bom, tá aí. Criado o nosso jogador, tá com over 80. Eu acho até que é alto, eu posso diminuir um pouquinho. Bom, rapaziada, eu acabei voltando aqui, diminuindo um pouquinho, deixei ele 79 de over, tá? Abaixei muitas coisas que eu precisava abaixar. Eu acho que ele ficou legal. Agora, vamos lá. Tem duas formas de você entrar na NBA com o seu jogador criado. A primeira, colocando ele no roster, no time que você quiser. Você coloca ele no time que você quiser, da maneira que você quiser, e se quiser botar ele no titular já, você consegue. A segunda, entrando através do draft. Você cria uma classe do draft, aí você inicia a temporada, simula a temporada inteira, e aí, na hora do draft, você vai pra um time aleatório que vai te escolher dentro dos jogadores da classe que você escolheu, certo? Então, eu vou mostrar a criação das duas formas. A primeira, como você vai entrar na NBA no time que você escolheu. Você vem aqui em Create Hoster, NBA, depois vem Oficial 2K Sports Hoster, a primeira opção. Aqui, esses passos são as mesmas coisas da Current Jam, não muda nada. Aqui, você escolhe o time que você quer entrar. Eu vou escolher aqui o Memphis, tá? Vou escolher o Memphis, você vai lá no final, né? Nos jogadores mais fraquinhos do time, e você vai entrar no lugar de um jogador que já existe na NBA. Eu venho aqui e boto ele na Off-Season, tá? Free Agents. E aí, já tirei ele do time do Memphis, porque, né? Eu quero entrar no lugar dele, então eu venho aqui no L2. L2 não, R1. Vou aqui no R1, até os jogadores criados. Aqui, eu tenho o jogador que eu criei, que é o Jota Júnior 2, tá? Você tem que ter 9 de over aí. Clico nele, coloco aqui, ó. Copiar para um time da NBA. Aqui, eu escolho o Memphis, que foi o time que eu tirei o jogador e entrei no lugar, certo? Agora, se eu for lá, se eu for aqui no Memphis, vai ver que eu já estou aqui, ó. Certo? Já estou aqui no time do Memphis. Ah, Jota, me coloquei no time do Memphis, mas eu não apareço nem no banco. Tá sendo leigo, né? Quando você colocar o seu jogador aqui no time do Memphis, você vem com o R2. Agora, se eu for R2, aqui está a rotação do time, né? O time titular do Memphis. Você vai lá embaixo e você vai estar aqui, ó. Fora do banco. Você vai estar lá nos não relacionados. Você vem, clica em você, bota você aqui para cima. Se você quiser ser modesto, ah, eu vou colocar só para eu começar com alguns minutos de quadra aqui. 12 minutos e vou conquistando com o tempo. Beleza, botou 12 minutos. Você só vai jogar quando você estiver em quadra. Quando você não jogar, o jogo vai simular. Vou mostrar daqui a pouco. Ah, eu vou entrar aqui no lugar do Caio Anderson aqui. Pode também, bota mais minutos para você, jogador aí, que vai ser quase o sexto homem. Ah, se você quiser ser titular, mesma coisa. Vem aqui no lugar do Julian Brooks. Pronto, virou titular. Certo? Você precisa mexer nisso aqui para você ser titular, caso você se coloque assim na NBA. Criou. Você vem aqui, ó. Dá o bolinho para sair. Antes de sair, você dá um save holster. E aí, você coloca o seu nome aqui, ó. Vou colocar aqui, para eu lembrar, né? Lá na frente. Dessa forma, você criou. E aí, quando você for iniciar a sua carreira lá no MyLeague, é só você escolher o holster, né? Que é essa classe. Esse time que você acabou de criar. E aí, você já vai começar a carreira já com o seu jogador no time, tá? Agora, como é que faz para se colocar numa classe do draft? É para você ser escolhido no draft, ser escolhido de uma forma aleatória. Se você não sabe o que é draft, velho, aqui no canal tem um vídeo explicando. E lá na Basquete TV também tem vídeo explicando como funciona o draft. Então, você procura aí como funciona o draft, JPLAY. Procura no canal aí que eu explico. Então, vem aqui, ó. Criar draft class. NBA também. E aqui, você tem nova classe do draft. Você pode criar do zero. Classes históricas do draft. Você pode entrar aqui. Tem várias de história. Até, enfim, vários anos. Você pode se colocar em qualquer classe do draft, né? E a classe criada pela comunidade. Se você tiver no Xbox, no PC ou no Playstation, qualquer local que você tiver. Sempre tem uma classe criada pela comunidade. Então, vê qual é a classe do próximo ano. É o desse. 2022. Eu vou escolher essa primeira aqui porque, enfim, só para o nosso teste aqui. Então, vou escolher essa classe. E, ó. E tem todos os jogadores aí, ó. Jabari Smith Jr., Ron Green, Bancheiro. Vários jogadores aí. E, como eu falei para vocês, até 80 de over, né? Então, vou ficar mais ou menos aqui parecido com os caras, o meu jogador. Jota, como é que eu entro na classe? E vou colocar o meu player. Então, é só eu ir aqui, ó. O L2 chegou no meu jogador aqui, que é o Jota Jr. Segundo. Clico nele. Copiar para a classe do draft. E aí, ele vai perguntar se eu quero substituir o jogador da classe do draft. Você tem que fazer isso. Você pode escolher qualquer um aleatório. Vou escolher o último da classe aqui. Vou entrar no lugar dele. E, perfeito. Se eu apertar o quadrado de novo aqui, para ele mexer na classe, eu vou estar lá. Ó. Jota Jr. Segundo. Já está na classe do draft. Você aperta o bolinho para sair. Salvar a classe do draft. E aí, você vai lá. Coloca qualquer, também, descrição. Tem que botar descrição. Não esquece, porque senão vai dar erro. Coloca a descrição. Você pode sair. Feito isso, você já fez os principais passos para você jogar. Bom, se você está aqui na nova geração do PS5, basta você vir em MyNBA. Ok, se você está na current gen, você pode pular direto para o tempo da current gen. Eu vou mostrar aí. Mas, tem algumas mudanças, porém, não muitas. E aí, você pode seguir, mais ou menos, na mesma criação, tá? Então, você vem em MyNBA. MyNBA de novo. E aí, você cria aí no espaço que você tiver. Bom, aqui, o mais importante que você tem que fazer, e algumas coisas você pode mexer depois. Mas, aqui, o mais importante é, aperta o triângulo. Essa é a primeira opção. Aqui, você só precisa botar o Customize Roll. O Custom Roster. E aqui, as coisas avançadas, tá? O resto, você não precisa mexer. Play-in, você deixa. E aqui, começar na temporada regular, ao invés da Ops Season. Então, avançar aqui. E aqui, a parte importante. Se você estiver jogando direto, colocando o seu jogador no time, você tem que entrar nessa opção do meio. Lá na current gen também, eu vou mostrar daqui a pouco. Você precisa entrar com o roster que você criou. Se você vai entrar também no draft, você pode ir direto com o roster oficial da 2K. Certo? Então, eu venho aqui, vou escolher. Eu vou fazer... Como eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, eu vou botar o rosto que eu criei. Então, eu venho aqui no rosto que eu criei. E aí, já cai nas opções aqui. Aqui, é uma coisa que você pode mexer lá na frente. Então, você não precisa ficar preocupado em mexer nisso aqui agora. Mas, aqui, por exemplo, você pode botar a melhor de 3 nos playoffs. Não quer tantos jogos. Ou deixar tradicional, melhor de 7. Você pode fazer também, tá? Avançando aqui. Essas partes aqui, que deixam as coisas automáticas no jogo, você não precisa mexer agora. Isso aqui, se você mexer, vai acabar tirando isso aqui da off-season lá na frente. Mas, você pode deixar e falar para a CPU cuidar disso numa opção mais à frente que eu vou mostrar para vocês. Aqui, a G-Liga, você pode tirar, porque eu acho que atrapalha um pouco. Química também, se você quiser, você pode tirar. A qualidade, a classe do draft, eu continuo a deixar 65%. Aqui, o salário cap, eu vou botar 122, que eu acho que vai ser mais ou menos o salário cap da próxima temporada, se eu não estou enganado. O potencial do jogador, você pode também aumentar se você quiser, ó. É, então, tudo isso aqui você pode deixar do jeito que está, você não precisa mexer nisso aqui, tá? É, isso aqui é para que tenha ou não no jogo. Ó, vou tirar aqui as restrições de trade, tá? Para o jogo ficar mais divertido, as CPUs aí, a frequência das trades aumenta um pouquinho, vai ter bastante trocas aí na NBA. Enfim, por aí vai. Avançando, nós temos aqui lesões. Eu costumo diminuir as lesões, porque não é uma coisa que eu quero que fique atrapalhando o jogo. Costumo diminuir. Aqui, a progressão do seu jogador, eu costumo deixar 80, tá? Que eu acho que fica legal aí para o seu jogador ir evoluindo, porque senão você não tem paciência de jogar se ele for evoluindo muito devagar, tá? Os efeitos dos treinos. Eu costumo deixar 75, para ter bastante efeito durante o treino aí. Aqui eu aumento também, eu aumento sempre para 65, ou por volta de 60. Aí você pode ir testando, tá? Eu não tive tempo de testar tanto, mas você pode ir testando. E essas coisas aqui, eu acabo não mexendo. A dificuldade, você não precisa mexer agora, porque você vai mexer no slide lá na frente, certo? Aqui também não vou mexer, que é aquela barrinha que fica passando lá embaixo. E fechou, vou avançar. Bom, rapaziada, eu estou aqui na versão da Current Jam, vou mostrar para vocês como funciona a criação aqui, as configurações antes de você começar a carreira, tá? Então aqui na versão do PS4, do Xbox, na versão da antiga geração, você vem na opção My League. E aqui você aperta o triângulo, né? Eu já tenho uma aqui, mas aqui você aperta uma nova liga. Ele pergunta se você quer, com os times atuais da NBA, se você quer fazer uma expansão, ou se você quer customizar a liga. Expansão é para você adicionar mais times na liga, além dos 30 que já tem. Primeira, que é os times atuais, mas antes de avançar, olha ali embaixo, ó. Apertando o triângulo, nós temos selecionar o roster, tá? Lembra, lá no começo do vídeo, quando a gente estava criando um jogador, a gente criou um roster e ele colocou ele direto no Memphis, tá? Caso você queira começar uma carreira direta num time sem precisar do draft, você precisa apertar o triângulo aqui e selecionar o roster, tá? Essa opção do meio é a opção de você escolher um roster criado, que aí você escolhe o roster que você criou colocando o seu jogador no time. Essa primeira opção é para você iniciar com o roster oficial, sem nenhuma troca, e aí ir para o draft, ver onde você vai jogar, tá? De forma aleatória. Então é essa opção que eu vou escolher aqui na versão do PS4, porque eu criei o meu jogador através do draft. E aí eu escolho os times atuais da NBA, ele pergunta se eu quero começar na temporada regular ou na off-season, eu vou começar na temporada regular. Aqui ele pergunta se eu quero começar logo ou se eu quero mexer nas opções. Vou mexer nas opções e vou mostrar para vocês que aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Só uma coisa muda de lugar ou outra coisa muda de lugar, mas aqui é basicamente a mesma coisa, você deixa essa opção fantasy draft off aqui, tá? E aí avançando R2, ó, tem aqui também melhor de 3, melhor de 7, você pode mudar isso agora ou mais na frente, se você já iniciar. Aqui expansão, vou deixar off, vou desligar a química, aqui eu aumento também a classe do draft, tudo aquilo que eu já falei para vocês lá da Next Gen, tá? Aqui o salário cap eu vou aumentar também, avançando, ó. As trades eu vou deixar aqui, tudo on. Lesões eu sempre diminuo, deixo abaixo de 30 aqui para não ter uma parada chata de atrapalhar a nossa carreira. Progressão do jogador, muito importante, deixou 85 para o nosso jogador evoluir mais rápido, né? Porque senão a gente não tem muita paciência. Aqui é o efeito dos treinos, eu aumento também acima de 60 tudo, a dificuldade vai mexer lá na frente. Antes de avançar, você pode salvar essas configurações lá embaixo, caso você queira criar mais de uma carreira, ou você queira... Se você criou a primeira e você não gostou, você pode voltar, download aqui nas configurações que você salvou e tentar de novo, tá? Vamos avançar. Caso você tenha colocado o teu jogador direto em um time da NBA, você precisa escolher o time aqui. Lembra, eu coloquei o meu jogador no Memphis, então eu escolheria o Memphis aqui para avançar. Se você for começar através do Draft, você pode escolher qualquer time aqui e aí mudar para o time que você caiu no Draft lá na frente. Então, vou selecionar o Memphis. Aqui eu deixo todos os times e aqui é uma parte muito importante, preste atenção. Ele pergunta se a gente quer que a gente deixe essas opções aqui automático, tá? Aqui, ó, para você mexer ou não no time titular. Então, a gente vai deixar tudo automático aqui, ó. Deixa a CPU mexer no time, mexer nos jogadores machucados, mexer nos tempos de cada jogador, nas trocas, na assinatura de contrato no off-season, no Draft. Deixa que a CPU faça tudo no automático, porque você é só um jogador. Então, o resto é tudo a diretoria que cuida, certo? Bom, se, repito, se você criou baseado num time que você foi direto, você precisa escolher o time que você colocou o seu jogador agora. No meu caso, foi o Memphis, você lembra? Eu coloquei aqui, se eu dar uma olhada no rosto, eu vou ver aqui ele, ó. J. Júnior II, certo? Então, eu vou escolher o Memphis e vou avançar. Essa é a parte importante. Assim que você começa, aparece essa opção da classe do Draft, né? Autogerar a classe do Draft, criar ou editar uma classe do Draft, ou download numa classe do Draft que já existe. Então, eu vou download. E aí, eu venho aqui, ó, nas classes criadas, a mesma coisa na current gen, aparece a mesma coisa. Eu venho aqui nos arquivos que eu criei e eu tenho aqui o J. Ed, que é a classe do Draft que eu criei e apareceu lá com o Bancheiros e outros moleques do Draft, vocês lembram? Bom, yes e pronto. Essa parte aqui é muito importante, tá? Se você avançou isso aqui sem querer botar um autogerar, eu já vou falar o que você pode fazer pra você mudar, tá? Mas você vem aqui na parte de load e aí vem aqui nas classes criadas e aí você vai ver a classe que você criou do Draft. Essa é a minha classe do Draft, J. Draft. Vou colocar ela. Se você colocou, avançou pro Draft direto lá, sem download na classe, você pode vir aqui, vem aqui na verdade, em Prospect, tá? Prospect Couch aqui. Clique em cima de qualquer um e dá aqui, ó, Load, Download, Draft Class. E aí você tem a mesma tela. Vai aqui nas classes criadas e escolhe a classe que você criou, caso você não tenha colocado ela assim que você entrou. Esse é o jogador que eu criei aqui na classe do Draft, tá? O JJ, ISG. Caímos aqui no menu do My League, que é o menu da sua carreira, certo? Primeira coisa, não vou falar sobre o menu completo, porque já tem vídeo explicando esses menus e esse modo de jogo aqui no canal. Uma hora de vídeo, então vai lá dar uma olhada. Eu falei detalhadamente, tá? Você procura aí como jogar o modo carreira ou alguma coisa assim. Vai lá, é um vídeo recente do canal. Eu lancei esse ano, então você pode ver e você vai ter conhecimento desse menu a fundo. Então, se eu tirar tempo pra fazer isso agora, vai demorar demais, certo? Aqui nós temos o calendário. Os jogos azuis são jogos em casa e os vermelhos são jogos fora, certo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra na carreira, você não pode esquecer, é vir em o bolinha, vem em opções, settings, times. E aqui, você vai, aperta o R2 e você vai ter aqui, ó, as coisas que você vai deixar automático pra CPU cuidar. Lembra que eu falei lá no começo? Então você vai deixar tudo automático, ó, tudo. Pra eles mexerem na rotação, as trocas, você deixar on, tudo automático, tudo automático. Que aí a CPU vai fazer isso pra você, certo? Porque é o correto, né? Já que você tá jogando na carreira, a CPU vai tomar as decisões pra você durante a sua carreira, certo? Então deixa tudo automático. Outra coisa importante, se você acha que o seu jogador tá evoluindo muito devagar, você pode vir aqui em options, em options, né? Em slides, progression. E aqui você pode aumentar a progressão do seu jogador pra ele aumentar mais rápido de UV durante a temporada. Acho que 85, 80, acho que é legal. Agora vamos falar um pouco dos treinos, como é que funciona do seu jogador, tá? Tem várias formas de você mudar os treinos do seu jogador. Porém, você vai em, no menu, vai em train, lembrando, tá? Algumas coisas podem ser um pouco diferentes na current game, que é na velha geração. Mas tenta mais ou menos ir nos mesmos lugares do menu pra você mexer nessa parte de treino. Treino, você pode vir aqui no jogador, tá? Eu vou mostrar tudo isso aqui depois. Por exemplo, se você entrar aqui em mentoria, você vai ver, por exemplo, se eu andar aqui na bolinha, no R2, vou até o meu jogador, Júnior II, se eu apertar em cima dele, eu posso escolher o jogador que vai ser o mentor do nosso garoto, tá? Isso serve pro jogador que você criou direto pro time ou o jogador que vai vir do draft, tá? Você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu quero que ele aprenda com Jamoran a posterizer, tá? E eu quero, deixa eu ver mais o que... Slutely Finish também e a Fast Twitch, pronto. Três, só posso escolher três. Então, beleza. O Jamoran, ele vai ensinar essas badges para o Júnior II. Então, com o tempo, ele vai aprender essas badges que eu botei. Você pode vir também aqui, na parte de treino ainda. Tu vem aqui no treino individual. Vai no seu jogador aqui, que é o Júnior II, clica nele, vem em Screw Training Focus. Tenta mais ou menos encontrar isso lá na Current Jam. Daqui a pouco eu vou lá e vou mostrar pra vocês aí na edição. Vai nele. E aí, por exemplo, eu quero que ele aprenda alguma coisa diferente pro jogo dele, tá ligado? Ó, eu vou aqui em Small Forward, que é a posição dele. Eu quero que ele aprenda... É... Arremessar, vai. Vou botar pra ele aprender a arremessar, certo? Então, você pode, ó. Foco. High. Quero que ele fique focado em aprender a arremessar durante os treinos, tá ligado? A parte de treino aqui na Current Jam, um pouco diferente. Você vai no bolinha. Para aqui em Training. E aqui você vai em Player Training, tá vendo? Aqui o Mentorship é a mesma coisa. A parte de badges, tá? Você entra aqui, escolhe o jogador que você quer. Vou botar o Yannis aqui, porque ele não tem o meu jogador ainda, porque eu não fui pro draft. Mas, por exemplo, eu poderia botar o Yannis, poderia mandar ele aprender qualquer badge com qualquer jogador do elenco, tá? Se você quiser mudar, você pode mudar e botar ele pra treinar qualquer badge que você quiser. Apertar Start e confirma que ele vai, durante a temporada, aprender essas badges que eu coloquei, tá? Mesma coisa que eu acabei de falar da Netsgen. Aqui no caso do treino do jogador, você vai em Player Training. E aí você escolhe o seu jogador. No caso do Yannis, por exemplo. Você clica nele e aí você vê treino físico, tático fundamental ou a intensidade do treino, tá? Por exemplo, aqui no fundamento do jogador, eu boto o Custom aqui e aí eu diminuo o que eu não quero que ele treine no momento. E eu coloco, por exemplo, eu quero que ele treine mais bola de 3 pontos. Então eu coloco mais 3 pontos, tá? Eu quero que ele, eu posso diminuir todos os treinos aqui e colocar a intensidade mais no mid-range, bola de média distância. Posso aumentar aqui também. Então nesses treinos táticos, eu quero que ele treine mais o close shot, mais os arremessos. Drive Lamp é importante pro meu jogador. Então você pode ir mexendo de acordo com o que for legal pro seu jogador. O que você quer que ele queira. Eu quero que ele queira ser mais bola de 3, então eu vou aumentar o máximo aqui. Fechou. Então, tático aqui é a mesma coisa. Se quiser botar a Custom, ó, você pode botar ele pra treinar a Interior Defense, a Percepção do Passe, a Help Defense, a Química. Você pode mudar tudo. Bom, voltando aqui pro treino, ó, treino individual, você pode ir sempre mexendo esses treinos dos seus jogadores de acordo com o que você acha que ele precisa fazer e melhorar. Você pode ir sempre mudando isso, porque isso vai afetar bastante o seu jogador durante a temporada, certo? E se eu comecei com uma classe do draft, se o meu jogador não já está no time, o que eu vou fazer, Jota? Você vem aqui, você pode entrar com o time aleatório, que é o que eu falei pra você fazer. Entra com o time aleatório, vem aqui, vai nessa parte de Scouting aqui, Mock Draft. Você vai ver que o seu jogador está na classe, ó. Eu estou aqui cotado pra sair na sétima escolha do draft para o San Antonio Spans, né? Então, você pode acompanhar o draft por aqui. Então, tá vendo que eu estou aí na sétima escolha. E como você não está em nenhum time, você pode avançar a temporada inteira, até o final da temporada, até o momento em que vai ter o draft no jogo, certo? Rapaziada, só por curiosidade, eu parei aqui a simulação que eu estava fazendo e eu vim dar uma olhada no nosso jogador. Ele já evoluiu um de over, ó. Subiu de 79 para 80, né? Ele não aprendeu ainda nenhuma bad com o Jamoran, né? No final de temporada, Luka Doncic é o MVP, é sempre ele. Keddy Cunningham é o jogador novato do ano. Aqui deve ser, provavelmente, o sexto homem, o Ben Simmons. E o Depoy, o... não sei, o Yannis. É a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, mano. O Ben Simmons também repete muito aqui. O Memphis foi eliminado pelo Clippers. Brooklyn Nets campeão, velho. Olha aí, velho. Kevin Durant, Finals MVP. Vambora, vamos avançar o que interessa. Bom, chegamos no final da temporada. Vocês já conhecem essa tela. Se você não conhece, vai ver o meu vídeo de MyLeague, cara. Que eu ensino cada coisa dessa aqui, mano. Eu não vou ficar parando para falar sobre isso, porque é outra coisa que eu estou gravando agora. Mas vai dar uma olhada no meu vídeo de MyLeague lá, que eu explico tudo. Se você quiser saber, se você tiver paciência. Então vai lá, dá uma olhada, tá? Aqui, então, os jogadores que estão se aposentando. Rudi Gay, J.J. Reddick, Goddard. Vários jogadores bons se aposentando. Aqui é só você entrar em cada opção dessa. Entra com X. Aperta Start, que ele já simula. Entra com X. Vamos ver a loteria, né? Que a gente está na loteria. Vamos ver quem é que vai pegar a Top 7 ali. Você pode ir vendo escolha por escolha, mas eu vou apertar aqui para poder avançar. E o Tajez na primeira colocação. Depois na segunda. Aperta dentro da opção. Aperta Start, que ele vai simular tudo, né? Então, você vai apertando Start até ele avançar. Todos os dias aí. Que tem para fazer, certo? Ou você pode pular direto para o que você quiser. Se eu quiser, por exemplo, eu estou aqui. Se eu quiser pular direto para o draft, é só apertar dentro do draft. Já era. Ele vai fazer automaticamente as outras coisas, certo? Porque a gente já colocou no automático lá para ele fazer. Vamos ver como é que vai ser o draft. Na pick 1, na escolha 1. Olha quem foi a escolha 1. Vamos jogar no Utah. É um bom encaixe, tá? Smallforge no Utah é um bom encaixe com o Donovan Meet. Legal, a escolha é legal. Vamos avançar aqui, ó. Você pode vir aqui até essa última... Que aí ele vai simular todo o draft. Olha, velho. Fomos para o Utah Jazz na primeira escolha, velho. Que maneiro, hein? Olha aí, ó. Jabari Smith Jr. foi para o San Antonio. O Bancheiro foi para o Magic. Ron Green foi para o Pistons. Caralho, o Pistons ficou forte para cacete. Então, esse foi o draft, tá? Vamos, então, para o final da temporada. Eu vou pular aqui várias coisas. Eu vou pular a assinatura dos novatos. Vou pular a Free Agents também. Porque a gente não tem nenhum controle. A gente pode ver depois o que é que aconteceu na Free Agents. Mas eu vou avançar. Ó, avançar para a próxima temporada. Então, a classe do draft aqui, tu pode dar load. Na classe do draft. Vai em classes criadas. E aí, você escolhe agora o draft 2023. Caímos aqui na próxima temporada. Se você quiser ver como é que foi a off-season. Você tem também uma parte bem legal para ver. Você vem aqui em options. Procurem algo. Vou mostrar isso na current game rapidinho. Mas é mais ou menos para vocês entenderem. Vem em front. Vem em League News, né? Novidade da Liga. E as novidades de transação. E aí, lá em cima, você aperta R2. Você vai ver as trades, ó. Todas as trades que aconteceram na última temporada e nessa off-season, né? Ó. O Jay Crowder foi trocado... Foi trocado... Olha o Moritz... Meu Deus do céu. O Sancho pegou o Moritz Wagner, velho. O Daniel Tice foi para o Thunder. Olha aí, ó. O Hashimura foi para o New York Knicks. Gordon Hayes foi para o Spurs. Lonnie Walker foi para o... Para os Hornets, né? O Smart foi para o Lakers, mano. O Lakers assaltou o Celtics. E aí, as assinaturas da off-season, ó. Você vem aqui nas assinaturas. Você vê. O McLemore foi para o Wizards. Ó, o Ladipo foi para o Trio Blazers, ó. Que diferente, hein? Deixa eu ver mais o que nós temos aqui. Robert Covington foi para o Brooklyn Nets, cara. Foi panelar no Brooklyn Nets, cara. Olha aí, cara. Olha o Covington. O Monte 3-0 foi para o New York Knicks. Tristan Thompson foi para o Charlotte. Olha isso aqui, cara. Agora que eu vi. O jogador que a gente criou, a gente foi para o Pacers, mano. Ele estava com um ano de contrato, então. E eu não vi que ele estava com um ano de contrato. Meu amigo, fomos para o Pacers. Por 17 milhões, né? Tá vendo? Eu falei para vocês, cara? Que acaba muito... Cadê? Ele passou e eu não vi? Aqui, ó. Fomos para o Pacers, cara. Eu não vi que tinha um ano de contrato só. Porque quando eu peguei o DNA do nosso casinha aqui, ele provavelmente estava com um ano só de contrato no Memphis, né? Meu amigo, eu não vi isso. Acabei indo para outro time, hein? Cara, é da hora, né, cara? Então eu teria que mudar para o Pacers aqui. Vamos mudar agora o time que eu estou controlando. Eu vou mostrar como é que faz isso na current game também. Então você vem aqui no bolinha, vai em Options, vem aqui em Settings, Team Selection, vou tirar o Memphis e vou colocar o Jazz, que é o time que eu fui draftado, certo? Vou apertar o Start. Yes. Antes de mais nada, deixa tudo automático, aquelas coisas que eu falei no começo. Sempre que você mudar de time, você precisa fazer a mesma coisa. Então vai no bolinha, Settings, Team, e aqui você bota para o lado, e aqui você está vendo, tudo off de novo, bota tudo on. Tudo para a CPU mexer nas coisas que você não tem controle do time, né? Então deixa que a CPU faça as trocas, faça as contratações, deixa que a CPU faça tudo automático, certo? Acabou o draft, o que você precisa fazer para escolher o time que você está agora, tá? Bom, é só você apertar o bolo aqui, vai em Opções, vai aqui em Opções, tá? E depois você vem em My League Automation, e aqui você escolhe o time que você caiu no draft, tá? Vamos supor que eu caí aqui no Boston Celtics. Eu escolho o Celtics e boto Yes para eu controlar, tá? E aí eu vou no Memphis, que foi o time que eu escolhi lá no começo, na carreira, e boto Não. E aí eu vou ficar controlando só o Celtics, tá? Não esqueça de colocar tudo automático de novo. Sempre que você mudar de time, você precisa colocar tudo automático de novo. Senão você vai ter que tomar as decisões pelo time, e isso não é o ideal para esse tipo de carreira aqui, certo? Deixa tudo automático aqui. Ele está aqui já no Utah Jazz, então a mesma coisa, você vai lá na parte de treino, por exemplo. Training. Você vai aqui ao Mentorship. Vai até o seu jogador, você quer o mentor do seu jogador, vai até o seu jogador. Eu quero que o mentor do meu jogador seja o Donovan Mitchell. Eu quero que ele aprenda badges de arremesso. Você vai aqui ao Outside Score, eu quero que ele aprenda o Difficult Shot. Deixa eu ver mais o que... Green Machine em ouro. E Hot Zone em Hunter. Pronto. Eu quero que ele aprenda essas badges com o Donovan Mitchell, certo? Eu aperto Start, confirmo, e ele vai aprender essas badges com o Donovan Mitchell durante a temporada. Vai em treino de novo, vai em treino individual, vai no seu jogador, muda o treino dele. Quero que ele treine aqui, eu quero que ele treine... É... Outside, né? Quero que ele treine arremesso. Você mexe, bota arremesso, download aqui, ó. High. Quero que ele treine bastante arremesso. Então ele vai fazer isso, certo? E aí você pode ir mudando, tipo, joga 10 jogos, muda, joga 10 jogos, muda. Bom, daí tem outras coisas que você precisa prestar atenção aqui. Você pode mexer em tudo, ó. Aqui você tem as informações da temporada. Eu já falei, aqui o Front Office você tem um rosto do seu time. Os três você não vai fazer porque é a CPU que vai fazer, então essas coisas você não precisa prestar atenção. Se você quiser, você vê aqui como é que tá o seu time, a rotação do seu time, você vai ver, ó. Já tô entrando aqui no time titular com 79 de over, né? Eu não mexi nisso aqui. Foi completamente automático. Mas é porque o moleque tá vindo do draft e esse time do Yuta Meré é preciso de Osmalforje. Então a gente acabou que a gente encaixou muito bem na posição, 79 de over, né? Vamos ver como é que vai ser. Então já entramos de titular aí, mas se você quiser, tipo, se botar no banco, você pode fazer isso também. A próxima classe, os treinos que eu já falei, as opções que são muito importantes. Não pode esquecer de deixar tudo automático nas coisas que vão acontecer na liga, tá? Ah, uma coisa que eu não falei, ó. Se você vir aqui, Front Office, o rosto, por exemplo, e você vem no seu jogador e bota um edit, você pode mexer nos atributos se você quiser. Se você quiser aumentar os atributos pra ele, dele, tudo pra 99, você pode fazer também. Se você achar que tá upando muito devagar, você pode ir aumentando devagarzinho as coisas aqui e ver o seu jogador em melhorar. Acho que agora já dá pra melhorar o mid, porque eu já treinei, eu já joguei bastante. Você pode ir aumentando também de acordo com o que você achar necessário. Vai criando aí a carreira na sua cabeça, velho. Você pode vir aqui, ó, mudar os tênis também durante a temporada. Pode botar qualquer tênis que você quiser, a qualquer momento, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um Jordan 6, esse aqui. Você vem aqui também do tênis fora de casa. Vou colocar um Jordan 5, vermelho. Pode botar o tênis que você quiser, o acessório que você quiser, a qualquer momento, tá? Agora, vamos numa coisa mais importante aqui pra gente finalizar. Como é que funciona o jogo e como é que funcionam os slides, tá? Uma coisa que tá faltando. Pra controlar só o jogador que você criou, tá? Você vem aqui, vai em Options. Em Options, você vai em Settings e depois Position, tá? Eu vou mostrar isso também lá na Current Jam. Então, você vem aqui, ó, Player Lock, você vai com R2. Vai passando com R2 até o seu jogador. Chegou no seu jogador que você criou e foi draftado ou colocou direto no time, você deixa ele e volta. Aqui na Current Jam, pra você botar, pra controlar somente um jogador, é a mesma coisa, tá? Vai, aperta o bolinha, vai até Options. Aqui em Options, você vem em Position Settings. E aqui no Player Lock, a mesma coisa. Você vai até o jogador que você quer controlar. No caso, eu vou usar o Yandes aqui como exemplo de novo. Mas é só você parar no jogador que você quer controlar. E aí, ele vai ficar sempre só com ele. E como funciona também o slide que eu uso e por que você precisa usar o slide, tá? Eu vou mostrar aqui no menu, antes de ir pro jogo, porque eu posso acabar esquecendo. Você vem aqui em Turning Slides, CPU Reuser. Bom, deixa eu explicar o slide rapidinho, rapaziada. O que é o slide? São esses controles deslizantes que você aumenta, tem maior probabilidade de acertar ou não, tá? Vamos pegar outros pontos aqui de exemplo. Se você vier aqui colocado Pro, um hook, que é o mais fácil, você vai ver que a CPU, olha lá em cima, eu vou marcar na CPU. A CPU, ela tem 40% de chance de acertar as bolas de 3 quando tá no hook, na dificuldade mais fácil. E você tem 56% de aceitar, de acertar a bola de 3 quando está no mais fácil. Então, por isso que é mais fácil acertar nessa dificuldade. Se você for aumentando, você vai ver que muda. No Pro, muda pra 54% do user e 50% da CPU. E no Hall da Fama, que é o mais difícil do jogo, muda pra 56% da CPU contra 48% do nosso. Aqui você vê que fica tudo a mesma coisa. O Hall da Fama, ó, 48, 48, 48, 48, 48, 48. É como se fosse a mesma probabilidade de todos os atributos do jogo. E não é assim que um jogo de basquete bom funciona, né, velho? A gente sabe que não é assim. Por exemplo, se você apertar o triângulo ou o Y no controle de Xbox, você vai em Load e você vai ver os slides que as comunidades criam, né? Os slides a gente já sabe que é esse controle deslizante. E eles ajudam muito o seu jogo, porque deixa o jogo mais realista, tá? O Mayday tem, o FIFA tem também, todos os jogos de esporte tem e deixa o jogo mais real. Então, por exemplo, se você vir aqui, ó, Realistic Hellshot, por exemplo. Esse teve mais de 59 mil downloads e 214 uploads. O que isso significa? Que o Solce Day, o cara que criou esse slide, ele já fez 214 mudanças, né? Então, ele identificou uma parada errada, mudou. Ah, tá caindo muito, mudou. Ah, é muita falta, mudou. A infiltração tá muito roubada, ele mudou. Ou se aqui tá muito fácil, ele mudou, tá ligado? Então, ele fez 214 mudanças. Então, esse slide deve ser muito bom. Por exemplo, se eu escolher ele, olha como é que é um slide criado pela comunidade. 50, 38, 35, 47, 40, 14, aqui, 0, tá vendo? Olha como é que é diferente dos slides criados pela 2K, né? Que fica mais ou menos tudo um padrão, tá vendo? Então, a minha dica. Pega qualquer um que você quiser desses. Principalmente esses que tem muito update, porque normalmente são que a galera modificou e, tipo, tá chegando perto do perfeito. E você vai testando. Por exemplo, eu vou colocar aqui esse Realistic NBA. Eu vou deixar esse e vou testar. Se eu não gostar, eu coloco o outro e vou testando, vou testando até eu achar um que eu gosto, tá ligado? E é sempre isso que eu faço, desde qualquer 2K, certo? Você já sabe que é assim que funcionam os slides. Vamos pro jogo. Vamos jogar com o Utah, né? Eu fui draftado pelo Utah Jazz. Vou jogar de titular, olha lá, na posição 3. Então, vamos avançar pro jogo aqui. Ó, já tá vendo lá, eu marquei no meu pé, né? Só tá no meu jogador, ó. Ó, ó. Não tô mexendo, ó. Só tô mexendo o meu. Parei de mexer. Só tô controlando o meu jogador. Vou mexer aqui porque o treinador tá mandando eu me mexer. Mas vou mexer, ó. Parei. Só o meu jogador. Tá vendo? Então, assim, o meu jogador, ele... Fisicamente, ele não tá tão legal quanto eu queria que ele ficasse. Porque eu acho que ele tá... Olha, o tempo acabou. Eu acho que ele tá muito grande e parece um pivô, né, cara? É o que eu falei. Jogadores que têm um corpo muito grande, assim, muito forte, eles acabam ficando bem esquisitos. Olha do lado do Gobert. Parece que eu sou do tamanho do Gobert, né, cara? Parece que eu sou do tamanho e mais forte que o Gobert, né? Então, fica esquisito. Então, eu recomendo, e eu falei isso lá na criação do seu player. Você usar um jogador mais magro, tá ligado? Um jogador mais baixo também pra você ter... Pra você não ficar com essa aparência esquisita durante o jogo, tá? Então, pega essa dica aí. Colocando pra cima aqui no controle, ó. No botão... No botão normal do controle. Acho que tá estourado. A luz tá fazendo estourar. Mas, enfim. Botando pra cima, ó. Aparece lá as informações da sua carreira. E é assim que você vai ficar se monitorando durante o jogo, tá? Se daqui a pouco eu for pro banco aqui... Ó. É porque eu não coloquei as substituições automáticas. Você pode fazer isso também, tá? Só você vir aqui, ó. Inclusive, eu vou mostrar. Você vem aqui... Em Coaching Settings aqui. Ó. Substuições você bota automático. Rotação. Aqui é pra mostrar as coisas na quadra, né? Aproveitar e vou falar. Deixar o Play Full. E pra mostrar tudo. Você deixa substituições automático. Que aí você vai sair quando o treinador quiser. Vou deixar manual só pra eu conseguir me tirar ali. Ó. Tô jogando normal. Vocês estão vendo. Vou lá marcar o Curry. Normal, certo? Agora, eu vou tirar o meu jogador da quadra. Ó. Vou colocar qualquer outro jogador. Ó. Eu vou sair com a bola aqui só pra ter substituição. Vou mostrar pra vocês sem cortes, ó. Saí com a bola. E ele já vai pro banco, ó. Não vou cortar. Foi pro banco. Eu nem mexi, ó. Tá vendo? Já botou o tempo ali. Já mudou o placar. Ele já fez a simulação pra quando eu voltei do banco. Tá ligado? Então, quando você bota pra... Bom. Eu acho que é isso que ficou aí que... Se eu esqueci de alguma coisa que vocês podem falar. Eu vou deixar uma dica bônus no final aí. Pra vocês... Antes de vocês começarem a carreira de vocês. Depois que vocês criarem o seu jogador. Você vai lá e... Experimenta jogar nele. Com ele no Play Now, né? Porque fica melhor pra você. Antes de você criar. Mas se você criou e você não gostou do corpo. Você pode simplesmente mudar o corpo dele lá no Edit, tá? Você pode fazer isso. Exatamente como eu mudei o tênis. Então, você pode jogar... O problema é que você vai ter que ficar entrando no jogo e testando. Entrando e testando. Se você mudar lá no menu ainda, antes de começar a carreira. Você pode testar ele no Play Now. E aí, depois, você só faz a modificação. Certo? Ó, eu voltei pro menu. Se eu quiser mudar o meu jogador, eu posso vir nele. Posso ir no Edit. E eu posso mudar o corpo dele. Posso botar ele menor. Eu vou botar ele 6. Acho que fisicamente ele não vai mudar por causa do DNA. Então, eu vou dar aqui, ó. Vou dar um load num jogador qualquer aqui, ó. Vou dar um load no Brony. Cadê? Tem algum Brony aqui? Tem. Tem um Brony aqui. Vou importar somente a aparência e vou manter os meus atributos, como eu falei pra vocês. Ó. Já importa o Brony. Aqui eu já vou colocar ele 6.7. 6.6. O jogador que eu quiser aqui o tamanho. Certo? Então, eu já deixo ele assim. Porque aí eu já consigo depois mudar o corpo que eu quiser. E botar a aparência que eu quiser importando o DNA. Lembrando, né, cara. Eu não vi aqui. Eu tava procurando. Eu não vi como faz pra você resetar o seu jogador. Depois que você importa um DNA. Eu acho que não dá pra você resetar. Se você importar o DNA pela primeira vez, vai ficar aquele... Vai ficar o próximo que você colocar. Não tem como você mudar e colocar do zero de novo. Mexendo nos cabelos, na aparência e tudo de novo. Então, você vai ter que importar o DNA do jogador. Se você não gostar, você tem que importar outro. Se você não gostar, você tem que importar outro. Então, você tem que ir mudando assim. Eu não vi aqui em nenhum lugar que dê pra resetar. Então, provavelmente não dá pra resetar mesmo. Não vi. Eu não achei a opção. Se alguém achou, deixa nos comentários aí. Eu não achei a opção de resetar. Eu vou deixar o Brony aqui. E vou terminar por aqui. Rapaziada, aí voltou pra 79 de novo. Rapaziada, eu quero agradecer a todo mundo aí. A galera que vem me pedindo. Eu não sei se eu deixei alguma coisa passar. Pode ser que eu tenha deixado uma hora e 47 de bruto aqui. Que eu vou ter que editar depois pra vocês. Pra caber num vídeo mais rápido aí. Pra vocês entenderem como é que funciona. Se eu esqueci de alguma coisa, cara. Não esqueça de deixar nos comentários aí, tá? E lembrar vocês de alguma coisa que eu esqueci, tá? Se você ficou dúvidas também, deixa nos comentários. Que é muito importante. Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu não vi. Se você falou. Eu não entendi muito bem. Deixa nos comentários, tá? Não esqueça de seguir nas redes sociais. Siga lá no Twitter. Segue no Instagram. Batei uns 10 mil no Instagram, finalmente. Mas dá pra ser mais, né? Segue lá no Instagram. Porque tá rolando muita coisa maneira. Além do YouTube. E eu sei que você vai gostar. Segue na Twitch também para as lives do 2K. E de outros jogos que a gente tem jogado por lá. Agora eu tô jogando o Homem-Aranha. E tá sendo muito foda jogar na live. A patenta tá gostando. Então segue lá nas redes sociais, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo pra galera. Que quer jogar o 2K e o Michael Haley. Mas não tem dinheiro pro VC. E acha muito chato jogar. Essa é uma opção bem interessante pra você. Que quer fugir do Michael Haley aí. Com os VCs. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.